Bonjour, Brasil! Eu sou a Janaína Pereira, falando diretamente de Camping para o Cinepop, com a cobertura do maior festival de cinema do mundo. O festival abriu hoje à noite, com o filme da Emanuele Berco, que é a segunda mulher na história de Gaines, até a honra de abrir o festival. E, hoje também, a gente começou a assistir os filmes da Mostra Competitiva, a gente que eu digo, nós jornalistas. E eu já fui barrada na primeira sessão. Pois é, explico o que acontece. Os jornalistas são divididos em várias cores de credencial, que são definidas de acordo com o critério de que Gaines acham que o jornalista é importante ou o veículo é mais ou menos importante. São credenciais brancas, rosas de bolinhas amarelas, rosa, azul, amarela e laranja. Eu sou credencial azul. E aí, o que aconteceu é que depois de uma hora e meia na fila, eu fui barrada porque a sessão lotou. Bom, pior das hipóteses, se o Coreia da minha palma de ouro, eu não vou ter assistido o filme, né? Mas beleza. Amanhã tem mais. Amanhã tem Mad Max, A Estrada da Fúria, e eu volto pra contar tudinho o que o Tom Hardy e a Charisse Perón falaram sobre o filme. Eu vou correr agora com a coletiva de imprensa que os irmãos Coen estão me esperando. Vamos lá.